Você já ficou curiosa para assistir algum vídeo, filme ou série que você sabia que não seria bom espiritualmente, mas assistiu mesmo assim? Muitos cristãos têm a ideia errada de achar que a curiosidade é algo 100% bom, virtuoso, como se fosse uma simples busca por mais conhecimento. Mas quando nós chegamos no fundo do que é curiosidade e as consequências dela, nós percebemos que ela pode sim ser uma tentação pecaminosa e ter consequências de pecado na nossa vida. Como assim? No vídeo de hoje nós vamos explorar o que é essa curiosidade pecaminosa e como que nós podemos vencer as consequências dela na nossa vida. Pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre livros tradicionais que grandes corporações estavam transformando em filmes, séries e inserindo todo tipo de pecado ali. E muitas vezes não só alterando o conteúdo do livro, mas também tornando combativo e hostil a fé cristã. E essa pessoa me falou que gostava muito de uma dessas séries e eu perguntei se realmente tinha as coisas pecaminosas que eu tinha ouvido dizer que estavam ali naquela série. E ela confirmou, mas deu a entender que ela fez vista grossa a isso. E no Vai e Vem da Conversa eu coloquei as minhas razões do porquê eu acredito que cristãos devem se afastar desse tipo de conteúdo, mas uma questão ficou na minha cabeça. O que faz com que cristãos assistam e consumam esse tipo de conteúdo? Eu acredito que grande parte disso é a curiosidade. E aqui está uma coisa que a gente precisa mudar um pouco na nossa mentalidade. Parar de acreditar que a curiosidade é algo 100% bom. Porque não é. Isso é interessante porque na era medieval a curiosidade era vista como um vício e não uma virtude. Isso porque era considerado uma forma de conhecimento indevida. E ainda alguns elaboravam que a curiosidade seria buscar o conhecimento da forma e pelos motivos errados. Mas eu gosto da forma como Agostinho de Hipona, nas Confissões, ele coloca a curiosidade como sendo relacionada à cobiça dos olhos. Como assim? Olha só o que ele diz. Não se trata de obter o prazer da carne, mas de adquirir pela carne uma nova experiência. E para Agostinho, a curiosidade era uma forma de usar os olhos para despertar todos os outros sentidos. E em um exemplo que ele mesmo dá. Quando tem algo horripilante e horrível em uma rua próxima, pessoas vão direto para lá. Ninguém as forçou aí e elas não foram por saberem que tinha uma grande beleza e uma boa fama naquilo. Mas a curiosidade fez com que elas fossem ver algo que sabiam que seria horripilante. E Agostinho ainda cita por nome que isso é o que acontece nos teatros, filmes e séries de hoje. E como ele diz, é um simples querer saber que é indevido. E hoje em dia nós conseguimos ver isso muito claro na relação entre cristãos e Netflix e mídias de todo tipo. Mesmo sabendo que as coisas que serão retratadas ali são contrárias ao que a Bíblia ensina e que aquele conteúdo vai estar estimulando pecados de todo tipo, algumas pessoas mesmo assim decidem ver aquilo simplesmente porque querem ver aquela série. Mesmo sabendo que aquele conteúdo é indevido e mesmo sabendo que aquilo ataca e contraria a fé cristã, simplesmente querem ter a experiência de ter assistido aquele filme. E também já deve ter acontecido com você de estar assistindo um filme que você acreditava que seria bom, mas começam a aparecer cenas que abrem espaço ou retratam abertamente adultério. Cenas de imoralidade e de sensualidade começam a aparecer como se fossem normais. Palavrões e blasfêmias começam a ser ditos livremente. Personagens aparecem que vivem em um estilo de vida contrário ao que a Bíblia ensina e antinatural. E pra você como cristã, é normal e esperado que essas cenas te incomodem. Mas o que você faz depois? Você desliga aquele conteúdo em obediência a Deus? Ou você continua assistindo porque já estava curiosa pra saber como vai terminar? E olha só o que o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 5, 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Mas agora, por que muitos cristãos não só mencionam, mas contemplam esse tipo de coisa? Isso porque ainda não aprenderam a odiar o pecado. E a falta de ódio ao pecado abre espaço pra curiosidade pecaminosa. E essa curiosidade faz com que cenas de pecados fiquem estampadas na nossa mente pra sempre. Por exemplo, a curiosidade de Eva fez com que ela abrisse mão da palavra certa de Deus e simplesmente buscasse aquilo que parecia ser agradável aos olhos. E nós, quantas vezes não começamos a assistir ou continuamos assistindo algo que nós sabemos que desagrada a Deus e que é contrário ao que ele ensina? E outro exemplo de curiosidade, a curiosidade de Satanás. Inquietante. No livro de Jó, nós vemos as cortinas do céu sendo abertas. Então, Satanás, ele se achega a Deus e Deus pergunta a ele aonde ele estava. E a resposta de Satanás em Jó 1, 7, ele diz de rodear pela terra e passear por ela. E eu achei interessante como que um pastor fez essa análise de que isso mostra a ansiedade de Satanás. E o interessante é que a gente vê muito claro nessa passagem o contraste entre essa inquietação de Satanás e a paz de Deus. E quantas vezes nós não acabamos inquietas com medo do futuro ou ficamos ansiosas? Isso é interessante porque aquilo que nós sentimos está extremamente ligado ao que nós consumimos, aquilo que nós pensamos. E todas nós sabemos que quando nós assistimos um filme ou uma série, aquelas coisas ficam na nossa mente, impactam os nossos pensamentos. Então, se nós estamos consumindo um conteúdo que não nos edifica, aquelas coisas que não edificam irão moldar os nossos pensamentos. Não é à toa que em Filipenses 4, o apóstolo Paulo faz a ligação completa de que, para não andarmos ansiosos, precisamos pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, aquilo que é digno de louvor. Então, se você quiser vencer a ansiedade, comece filtrando aquilo que você assiste, aquilo que você consome. A partir daí, filtre o que você pensa. Troque os pensamentos ruins por pensamentos segundo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Então, dessa forma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E um terceiro exemplo, a curiosidade de Salomão. O rei Salomão, no fim da sua vida, começou a adorar outros deuses. As influências das suas várias esposas fez com que ele ficasse curioso para saber como seria adorar outros deuses. E ele fez isso mesmo sabendo que era errado. E quantas vezes nós não já demos play em algum tipo de conteúdo, mesmo sabendo que aquilo era errado? Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes, eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse, para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil você ver aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E acostumar-se com o pecado, muitas vezes, vem pela curiosidade de querer saber como que é aquele pecado e ficar contemplando. E nós ainda conseguimos ver outros exemplos de curiosidade. Por exemplo, o povo de Israel que seguiu o conselho de Balaam, Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, também a curiosidade de Dalila. E essa curiosidade pecaminosa é um inimigo silencioso que pode derrubar a alma de um cristão quando ele menos espera. E Agostinho, ainda nas confissões, conta a história de um amigo que caiu e sofreu as consequências por causa da curiosidade. Alípio tinha ido para Roma para estudar Direito, que foi enviado pelos seus pais. Um dia, enquanto caminhava na rua, viu um grupo de amigos e eles o convenceram a irem assistir o espetáculo dos gladiadores. E com autoconfiança em si, Alípio disse que, mesmo que levassem o corpo dele para lá, não poderiam abrir a sua mente e os seus olhos para contemplar o espetáculo. E ele fechou os seus olhos, mas não os seus ouvidos. A multidão ali gritava com selvageria. E então, um dos gladiadores caiu e a multidão gritou mais intensamente. E ali, a curiosidade de Alípio venceu. Ele abriu seus olhos para ver o que tinha acontecido. Agostinho diz que aconteceu um golpe mais profundo do que aquele que derrubou o gladiador. Que foi um golpe que derrubou a alma de Alípio. E ele abriu seus olhos e não era mais o mesmo homem que entrou. Agora, ele era só mais um no meio daquela multidão. E ao invés de desviar o olhar, ele estava fixando ainda mais. Qual o golpe que a Netflix, a Amazon Prime ou qualquer outro streaming pode estar fazendo para derrubar a sua alma? Você está tendo a sua alma perfurada? Está se tornando talvez só mais um no meio de uma multidão de pessoas que assistem e amam esses conteúdos malignos? A primeira coisa que como cristãs nós precisamos fazer é parar de confiar em nós mesmas. Porque muitas pessoas acabam tendo a postura de isso não vai acontecer comigo ou eu tenho a maturidade para assistir isso. Mas essa autoconfiança é algo que simplesmente mostra que o nosso coração está longe de Cristo. Eu gosto de uma história que Joel Bic conta, que é bem assim. Um rei queria contratar um motorista, um condutor de carruagem, para sua filha, a princesa do reino. E vários vieram e o rei fazia a mesma pergunta para todos. Como você conduziria a carruagem perto daquele penhasco? E orgulhosos, os primeiros vieram e disseram que eles poderiam chegar bem pertinho do penhasco, mesmo sem cair. Mas somente um deles disse, eu ficaria o mais longe possível do penhasco. Qual deles você acha que o rei vai contratar? Andar perto do penhasco não é uma virtude, é uma tolice arrogante. O mais sábio a se fazer é buscar a Deus todos os dias por meio da leitura da palavra e pela oração. Cultivando a dependência nele e matando todos os resquícios de curiosidade que ainda podem ter no nosso coração. E algumas coisas que a gente falou no vídeo passado são interessantes para a gente lembrar. A primeira delas é que o mundo não é neutro. Os descrentes estão ativamente tentando virar o seu coração contra Cristo para que ele se conforme com este mundo. E isso faz com que muitos cristãos caiam no mito da complacência, que faz com que eles não se posicionem diante do mal e do pecado que está sendo propagado. E algumas vezes isso acontece pela ingenuidade. Algo que não é endossado na Bíblia, mas é reprovado. Então nós precisamos abrir nossos olhos para ver que a comunhão com os descrentes é inimizade contra Deus. Ainda que essa comunhão esteja acontecendo por uma tela. E se você quiser descobrir mais sobre esses mitos que sabotam a vida cristã, clica aqui nesse vídeo porque nele a gente vai falar sobre esses três mitos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.